Música Salve galera, beleza? Sejam todos bem vindos para mais um vídeo rapaziada Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto Para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal galera Rapaziada, nosso vídeo de hoje é agradecimento aí pelos 2 mil inscritos Conseguimos aí na nossa última live aí de GTA Vocês são top demais, queria aqui agradecer a geral, geral que compartilhou, que divulgou Muito obrigado mesmo rapaziada, estou feliz demais, feliz demais E pretendemos aí trazer mais jogos para o canal Vamos trazer aí o PES 2018 Continuar aí com GTA E vamos trazer mais jogos logo logo aí Deixa aí nos comentários aí sugestões de jogos aí Qual é o jogo que vocês querem que a gente traga aí Mais uma vez aí galera, muito obrigado mesmo aí a geral que divulgou Compartilhou na nossa última live de GTA Muito obrigado mano, muito obrigado mesmo aí Se não fosse vocês aí a gente não teria conseguido Obrigado mesmo, então vamos aí nessa luta Rumo aos 3K, mas está longe demais Vamos devagarzinho, passeio de tartaruga Mas o vídeo é para agradecer mesmo aí, a geral mano, geral mesmo aí Obrigado, até a próxima Fui 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 Fui